Olá os amigos que acessam o canal aqui é o a digita aqui no informativo do aplicativo ou do card do Banco do Brasil lá está à disposição para quem gosta de futebol da Copa do Mundo que vai começar o Banco do Brasil já disponibilizou o cartão oficial da Copa tá que é o cartão da Copa do Catar tá aqui esse é o cartão eu comprei ele tá quando chegar eu faço um box tá aqui ó eu já comprei ele quando chegar eu faço um box para vocês quem quiser comprar o cartão ele tá custando 24 vamos atacar 24 reais tá para você personalizar seu cartão aí o cartão que você tem continua tá você fica com o segundo cartão personalizado mas o que você tem fica funcionando no caso você fica com dois cartões aí um cartão no geral personalizado é 48 reais mas está por esse valor por 24 aproveite e outro detalhe é esse cartão teve uma vez que entrou no lançamento quando anunciou a copa e saiu e vendeu tudo e saiu agora voltou de novo quem quiser e tem conta no Banco do Brasil tem cartão de crédito vai lá entrar e pede de vocês o cartão só pode ser pedido dentro do aplicativo ouro card tá que é o cartão onde tem a lojinha e a pulseira que custa 89 reais ela tá numa promoção 48 eu já comprei a pulseira lá então ela está por 48 reais tá é a promoção que tá a pulseira e o cartão aproveite lá quem quer o vídeo informativo quando chegar eu faço um box tá aqui comprado eu tenho passeio eu não gosto muito de futebol não mas eu comprei por causa do canal para que vocês vissem né é o cartão comemorativo da copa para quem gosta de futebol quem gosta da copa quem vai para copa tá aí o cartão é eu tenho parceria com o pagseguro quem quiser alguma máquina do pagseguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra se feliz moderninha smart com câmera na frente câmera atrás flash light sistema operacional android 4g moderninha system e pagfone também eu deixo o link aí são sete máquinas tá eu deixo o link aqui no mercado pago ponta smart com câmera na frente câmera atrás flash light sistema operacional android 4g obrigado a todos compras máquinas dos meus links obrigado a todos que se inscreve no canal vamos em frente que coisas vão acontecendo embaixo do vídeo tem uma palavrinha inscreva-se no canal você se inscreve clica no primeiro sininho quando passar os comerciais se você gosta do meu trabalho gosta do canal veja os comerciais que você ajuda o canal tá e aqui tá o cartão o produto já tá solicitado com mais ou menos sete dias o cartão chega eu faço um boxe já tem três cartões para chegar tenho o meu cartão que aquele cartão transparente da deixa eu ver a empresa me esqueci o nome do banco mas eu pedi quando chegar eu acho que chega semana eu faço um boxe o cartão feito do metal dos carros de fórmula 1 tá para chegar tô aguardando e agora o cartão do catar tá e aquele outro cartão que eu fiz deixa eu ver ai meu Deus que aquela empresa que lançou aquela ali você só consegue ele se você tiver cem reais no aplicativo achei absurdo e não quis botar aí aquele talvez eu não receba agora né que eu também não vou botar cem reais ali não eles estão com muito queijo com aquele aplicativo então deixei aquilo para lá então isso aí aqui sim é importante eu tenho a conta lá tem os cartões tem o cartão pulseira depois ainda quero comprar a pulseira amarela e azul que eu tenho preta as minhas pulseiras eu comprei o cartão do catar eu fiz um cartão comigo meu pai que já faleceu e minha mãe e agora fiz o cartão personalizado do da copa do mundo apesar que eu não gosto de futebol tá eu não gosto mas eu fiz porque eu sei que no Brasil muita gente gosta e tá aí como é o cartão né que é tipo um árabe jogando né tchau tchau um abraço a todos comentem se inscreva no canal e veja os comentários para ajudar o canal